Olho para o mundo e vejo uma linda flor Que está desabrochando e vai crescendo com muito amor Olho para o mundo e vejo como eu sou feliz Tem a paz de Jesus Cristo, vai se cumprindo o que a Bíblia diz Eu sei sorrir, eu sei cantar, eu sei cantar Sorrir cantando, com as suas almas conquistar Essa alegria que eu deixei em mim é uma fonte e não tem fim Fonte de alegria, fonte de água viva, fonte de amor Olho para o mundo e vejo uma linda flor Que está desabrochando e vai crescendo com muito amor Olho para o mundo e vejo como eu sou feliz Tem a paz de Jesus Cristo, vai se cumprindo o que a Bíblia diz Eu sei sorrir, eu sei sorrir, eu sei cantar Eu sei cantar, eu sei cantar Sorrir cantando, com as suas almas conquistar Essa alegria que existe em mim é uma fonte e não tem fim Fonte de alegria, fonte de água viva, fonte de amor Fonte de alegria, fonte de água viva, fonte de amor Fonte de alegria, fonte de amor Fonte de amor Muitos alegria, fonte de água Viva fonte de amor Fonte de alegria, fonte de água Vive meu amour Muitos alegria, fonte de água Viva fonte de amor